Olá, eu sou a professora Caroline, nós estamos de volta para a nossa segunda aula de língua portuguesa. E eu tenho um questionamento para perguntar para vocês. Você já foi convidado para algum lugar, para alguma festa? Acredito que sim, né? Mas quando você foi convidado, você foi convidado assim, só de boca em boca? Ou você recebeu um convitezinho no papel, hoje com a nossa realidade pelas redes sociais, pelo telefone? Como que foi isso? Você sabe para que serve o convite? Como que funciona? O que precisa ter nele? Quais as funções dessas informações? É disso que nós vamos falar agora. O que é um convite? O convite é um texto que possui características próprias. Observe na tela como destinatário, o evento para o qual está sendo convidado, local e data do evento, remetente e a função do convite principal, é claro, é convidar. Observe esse convite que nós temos aqui na tela. Leia comigo. Festa de aniversário. Aqui nós observamos esse convite e aqui ao lado nós vemos todos os componentes especificados. Observe, objetivo do convite. Qual é o objetivo desse convite? É uma festa de aniversário. Qual a mensagem que traz esse convite? Venha participar da minha festa de aniversário. Conto com a sua presença. Essa é a mensagem, vem explícita no convite. E as informações imprescindíveis, que não podem faltar. Data, horário e local. Aqui, data 25 de 10 de 2017. A partir das 18 horas, o horário, né? E qual o local? Rua Venâncio, né? Tá aí. Jardim Acapulco. E por último, o remetente. Quem é o remetente? É quem está mandando esse convite pra você. Que no caso aqui é o Daniel. Mas, observamos os tipos de convites. Porque nós temos o quê? Vários tipos de convites. Observe aí na tela. Esse aqui é um convite para um lançamento. A diretoria executiva da Associação Comercial e Empresarial da UNAI convida seus associados, parceiros, imprensa e população em geral para o coquetel de lançamento da nova marca da entidade. Dia 16 de julho de 2015, às 19h30. Sede da Associação Comercial. Então, aqui, observando esse convite, ele tem a mesma finalidade que o convite anterior? Não, né? Porque o convite anterior, ele era uma festa de aniversário. Esse daqui já é um convite para um evento, para um lançamento de quê? Qual o objetivo desse convite? É um lançamento o quê? Da nova marca da entidade. Qual é o remetente desse convite? É a Associação Comercial e Empresarial. É essa Associação Comercial e Empresarial que está convidando. É o remetente. Nós temos os componentes como o horário, como a data e o endereço. E quem ela está convidando? Está convidando a imprensa, toda a população em geral e seus associados. Então, nós temos o quê? Diferentes tipos de convite, mas com todos os seus componentes intactos. Porque é necessário que tenha esses componentes, essas especificações, para nós termos as informações corretas para chegar no evento. Observe o próximo convite. Convite de aniversário. Venha comemorar comigo os meus três aninhos. Observe aí na tela, hein, gente? Dia 12 de outubro de 2006. Rua Pedra Branca, 574. Salão de festa. 18 horas. Vanessa. Qual a mensagem desse convite? A mensagem é Venha comemorar comigo meus três aninhos. Quem é que está convidando você para comemorar esses três aninhos? É o remetente, né? Lá embaixo está ali o nome dele. Vanessa. Qual é a data? Dia 12 de outubro de 2006. Rua Pedra Branca, 574. Vamos levar em consideração todas as informações que vem contendo no convite. Se você receber um convite, aonde vem a mensagem, vem o dia, vem o horário, mas não vem o local. Como você vai saber, como você vai fazer, perdão, para descobrir aonde será realizado esse evento? É necessário ter todas as informações. Mas aí você já recebeu um convite, aí lá tem a mensagem, lá tem a data, tem o endereço, tem o horário, mas não tem o remetente? Como descobrir quem é que está convidando você para essa festa? Muito importante todos os componentes, viu? Então, nós temos que ter todos esses para o convite ficar completo e passar todas as informações possíveis para quem for recebê-lo. Olha, por último, convite de casamento. Observe aí se você consegue notar se está faltando algo. Juntamente com seus pais, Marilene e Gilberto convidam para a cerimônia do seu casamento a realizar-se às 19 horas do dia 31 de 2015, no Vero Eventos, na rua Rei Salomão 235. Você consegue observar se está faltando alguma informação nesse convite? Observa direitinho, hein, gente? Vamos ler de novo. Marilene e Gilberto convidam para a cerimônia do seu casamento a realizar-se às 19 horas do dia 31 de 2015. Mas 31 de que mês? Janeiro, fevereiro, março? Precisa ter essa informação. Se não tiver as informações completas, nós não vamos saber qual mês desse casamento. Eu sei que vai ser dia 31. Mas dia 31 de que? De dezembro? Não sei. Porque no meu convite não especifica. Então, todos eles precisam estar com todas as informações completas. Vamos exercitar um pouco para a gente conseguir fazer os nossos exercícios, tá? As atividades. Observe aí na tela. Observe a imagem abaixo. Luciana. Vou comemorar o meu aniversário e para a festa ficar completa, só falta você. Será dia 29 do 6 de 2017, às 19 horas, no Salão de Festas. Rua José da Silva Ribeiro, 119. Maria Clara. Se você levar em consideração tudo que nós vimos na nossa aulinha de hoje, esse gênero textual é uma carta, um bilhete, um convite ou um conto? Com certeza é um convite, né, gente? Quem respondeu o convite está de parabéns. Observa aí agora, analise esse convite. Analisa, dá uma olhadinha. Meu primeiro aninho chegou. Venha comemorar comigo. Dia 2 de janeiro, às 20 horas, local. Gato de Botas, Avenida Goiás, número 20. Espero você. Ana Carolina. Analisamos o convite? Então, vamos responder as perguntinhas agora. Qual o objetivo do convite? Para quem que ele está convidando? O objetivo é convidar para o aniversário de um ano de Ana Carolina. Não é verdade? Quem está convidando? Se é o aniversário de Ana Carolina, Ana Carolina está convidando. A letra C. Qual local acontecerá a festa? Vocês viram lá no convite bem bonitinho que tem o endereço? O endereço que vai acontecer a festa? Gato de Botas, Avenida Goiás, número 220. A que horas e dias será esse evento? Às 20 horas do dia 2 de janeiro. Então, gente, o que nós vimos hoje? O que é um convite, né? O convite é um gênero textual. Ele serve para informar quem está recebendo o seu destinatário. Para um convite estar completo, ele precisa ter o quê? Ele precisa conter todas as informações, como a mensagem do convite. O que é essa mensagem do convite? A mensagem é especificando para que você está sendo convidado. Qual o objetivo desse convite? Você está sendo convidado para uma festa de casamento? Para uma festa de aniversário? Para uma inauguração? Um coquetel? Enfim, tem que ter o quê? A data, o horário, o local. E, por último, lá embaixo, o remetente, que é quem está convidando você. E os tipos de convites, independente de quais sejam eles, eles precisam, todos eles, conter essas informações. Por hoje é só. Espero que fiquem bem. Essas e outras aulas estarão disponíveis na plataforma eduque.se. Até a próxima e abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho